Pai 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 P assertiviss Stevenson Pai P委irita Pai P委irita Pai P委irita Ai que é isso Pai P委irita Pai P委irita Ai 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 Te vero que delícia Ao mesmo tempo novinha, tá ligado Apegando a visão em A tropa ta ai ai Ai, 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 ai Toma safana, ai, ai, ai Tenta com tudo, tenta com tudo, tenta com tudo É bola, é bola, pa frente, pa frente, pa volte. Ela senta com tudo no ovo da trava Quando tinta, encontenta, contenta, con tudo Vai, 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 vai Byte mes, byte mes, byte mes, byte mes, byte mes s, byte mes, byte mes Fonte mes, chita Fonte mes, hita Fonte mes, hita Ai, que isso? Ai, que isso? OUR RIP da Elisa AY CHO TAI Chai-chai, Chai-chai, Chai-chai DJi é cdc, né piranha? Menor brabo pra caralho Todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe, né, DJ Douglinhas, vai, ele de nuvem O up, 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 B7012, ele de nuvem Cala o funk, tô aí, porra, ao trem, em bica